Bom, tá aqui, vocês me pediram pra tá vendo, eu também tava curioso pra ver História de Pop Playtime A história, não sei, não sei não Pra mim era um doente mental que pegou duas mãos aleatórias e jogaram em redação Só Me segue na Twitch Vai ter gostosas? Vai Mas vem aqui, ó Leozinho, react Apertou Enter Olha eu aí, ó Pessoas, hoje eu quero falar pra vocês do Triple A Clock Que é um aplicativo dentro do Nintendo Switch Que vai te ajudar a fazer muita coisa e deixar o seu Nintendo Switch Com o susto despertado Ah, não tenho não, core Não, não tenho não, desculpa Eu sou pobre, me desculpe E dessa forma, ele também fica muito bonito, né Sabe, você vê o reflexo, é muito legal E dá pra você deixar ele em algum lugar que fica bem bonito também Não perde tempo, pessoas Vá agora na descrição ou no comentário fixado Pra vocês conhecerem o Triple A Clock E baixarem no seu Nintendo Switch Só aí na descrição ou no comentário fixado Vocês vão lá e conhecer É um negócio muito legal e tá pra vocês poderem ir e baixar no Nintendo Switch E vamos pro vídeo Hoje vai ser um dia em que vocês vão voltar no tempo comigo Eita Pessoas, quero mostrar pra vocês a história de Pop Playtime Eu me apaixonei pelo jogo da primeira vez que eu vi E eu quero contar pra vocês tudo que tá com... Porque a pessoa se apaixonando por ele jogar aqui, tá ali É tipo a... Mesmo com a dos outros A diferença é só algumas coisas Sendo, pois é um jogo muito bom Falei nada Falei nada com nada Mas hoje eu quero explicar o universo de Pop Playtime É bom, é bom, é o que eu quero O que que tá acontecendo O que que vai acontecer O que podemos esperar no segundo capítulo Deste jogo Que parece uma mistura de Ah, ela lançou Ela lançou Ela lançou Ela lançou Ela lançou Com Altenfiles E Five Nights at Freddy Oh, Five Nights at Freddy Banded Machine Eu vou jogar em lives Já falei pra vocês como é que me segue Vocês querem ver de novo? Se vocês gostam do oil aí, ó Deixa eu botar Me segue na Twitch Vai ter gostosas? Vai Mas vem aqui, ó Leozinho E at Apertou Enter Oil aí, ó Bom, pessoas Muito obrigado já por estarem assistindo Deixa o gostei E se inscreve no canal Ativa o sino Pra vocês não perderem mais nada Do que tá acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Então vamos lá, pessoas Sente Acomodos É um vídeo de história E também explicando E dando mais algumas teorias Do que tá rolando Em Pop Playtime No começo Nós não temos uma identidade Não sabemos quem estamos controlando Se esse personagem é importante Ou algum tipo Mas ele recebe uma mensagem De alguém de uma fábrica Chamada Playtime Company Muito provavelmente O nosso protagonista É um ex-funcionário Ou alguém muito interessado Em um mistério Que tá rolando Dentro de uma das maiores Fábricas de brinquedos Dos Estados Unidos Ele recebe então Uma carta E uma fita cassete Na carta tá escrito Todo mundo acha Que toda a equipe Desapareceu Dez anos atrás Mas nós ainda estamos aqui Encontre a flor E ele recebe Essa carta do correio E tem essa fita cassete Que é a fita Então os monstros São pessoas que trabalharam aí Anteiramente Dez anos atrás Precisamente Mostrada logo no começo Do jogo Que é como se fosse Um comercial De uma bonequinha Que seria muito inteligente Muito além da sua época E seria a grande marca A top Dessa Playtime Company E que ela poderia falar Na fábrica E talvez Alguma pessoa ou outra Sai que é sem história Você só joga E eu não vi a história Do um Então é até legal Tá vendo esse vídeo A fita é de um funcionário Ou alguma tecnologia Que eles tem Que eles tem lá dentro De 90 E o que é nosso Ele é um boneco O que é um boneco feito Para te abraçar Até que você Exploda Ou saia Ele é um bonequinho Feito para abraçar As pessoas E tem uma coisa Muito interessante Ele foi feito em 1984 O que confirma mais ou menos a época Quando foram feitas as fitas VHS Pode ser feito nessa época Década de 80 e por aí vai E o mais interessante é que nós temos o nome De quem é o dono da empresa Que se chama Elliot Ludwig E é muito provavelmente o dono, fundador Da Playtime Company E ele fez vários designs de vários bonequinhos Vários brinquedos na América toda Ele é o pai da Pop, vocês querem apostar quanto? E o mais interessante é que ele tem um processo Onde ele usa quatro etapas Na hora de criar um boneco A gente não sabe que etapas são essas A gente não sabe o que ele faz nessas etapas Mas é interessante que esse boneco É o grande sucesso dessa companhia Até então, pelo menos em 1984 Pelo que dá a entender, esse é um boneco de A Pop rosa na parede ali Na parede ali que aparece agora no 2 De pelúcia, que nos anos 80 era muito conhecido Os bonecos de pelúcia mesmo A Pop Playtime, melhor dizendo, a Pop mesmo Ela parece uma boneca de cerâmica Ou aquelas bonecas de porcelana Que são mais antigas Pode ser então que a Pop seria a primeira E esses Hugwug seriam outra coisa Vindo depois A gente não sabe ainda A gente tem que ligar a energia do lugar Porque as coisas estão começando a encaixar O que está acontecendo Restaurando energia Acontece algo um pouco complicado O Hugwug grandão Ele desaparece Sem deixar vestígios A gente não sabe para onde ele foi A gente sabe que o bicho agora está surto no mundo Então, já dá a entender que realmente Os brinquedos têm alguma coisa bizarra neles Pode ser que eles tenham passado por alguma experiência Ou estejam usando eles para alguma outra coisa O brinquedo passado por alguma experiência Depois a gente está dentro de um armazém É como se fosse a parte de organização dos bonecos Que estão dentro desta empresa E ali a gente tem uma fita E vamos ver como se fossem dois funcionários conversando Um deles se chama Rich E o outro a gente não sabe o nome Mas a conversa basicamente dos dois É que eles trabalham nessa empresa Mas ela tem alguns problemas na gerência Começa a dar umas pistas aí do B&D Que as empresas, os donos são atacados E aqui não é tão diferente A empresa é uma bagunça É socada de caixa para tudo que é lado E eles estão procurando os Hugwug Para justamente entregar para um orfanato A gente não sabe ainda mais desse orfanato Vai ter alguns detalhes mais para frente Mas está falando que essa empresa Tem como se fosse, entre aspas Uma parte de caridade Para entregar a instituições e tudo mais E ajudar crianças a terem uma infância feliz Parece bonitinho falando para vocês Mas eu começo a suspeitar Que talvez eles estejam usando esse orfanato Para alguma outra coisa Mas o mais importante também É que além de estar uma bagunça Eles meio que não tem uma coordenação tão bem feita Eles meio que deixam tudo na bagunça E talvez os seus superiores Não sejam tão competentes assim Depois pegando mais a outra parte do braço Você vai avançando E vendo mais coisas que o Hugwug está andando por aí O bicho está ruim A gente vai explorando mais esse lugar Que tem mais segredos Depois disso a gente está numa parte Muito importante que revela Que na verdade Essa iniciativa de adoção Ela é muito mais importante Pois a própria empresa Incentiva e dá bônus para os funcionários Adotarem crianças de orfanatos Eles têm uma iniciativa Chamada Com Foster and Adoptivity Care Da própria Playtime Company Eles falam para os seus funcionários Adotar mesmo Na verdade o pôster pode ser tipo Adota a criança aí Mas talvez eles possam estar forçando As crianças a irem para essas pessoas Que são funcionários da empresa E aí eles meio que tentam Dar a cara do tipo Estamos dando uma nova vida Para essas crianças e tal É uma iniciativa né Já que tem pais que abandonam as crianças aí na rua Então a gente está Mano mas realmente Eles pegam as crianças E fazem bebê com as crianças Adotando elas Não pera Falei nada com nada Elas e deixando aqui Com os nossos funcionários Já que é uma fábrica de brinquedos E pode levar brinquedo para casa Nesse lugar É o William Afton mano Está fazendo essas coisas aí Ele foi trair Ele ferrou um bico Ele ferrou um bico Na pop Exatamente onde nós estamos É a máquina Que o tal do Elliot O dono da Playtime Company Criou Onde ele vai fazendo várias etapas E formatando um brinquedo É basicamente como se fosse um Lego Um Playmobil Onde vai montando o brinquedo na cara Ali você vai pegando só alguns pedaços E vai montando Né O brinquedinho Para poder ir para a próxima parte Como eu falei para vocês Logo no começo A fita que nós vimos lá Tal Que como se fosse uma propaganda Também tem uma propaganda De excursão Onde eles estão abrindo a fábrica Para as pessoas poderem entrar E verem como são feitos os brinquedos Aí as pessoas já aparecem Não vem ver como é que é produzido E aí acaba levando um brinde Que é um brinquedinho Onde a criança vai escolhendo os pedaços E essa máquina vai montando E aí você só pode sair Se você montar um amigo Né Você tem que montar um brinquedo novo E já aproveitando O nome da máquina é Faça um amigo E essa máquina foi feita Pelo próprio Elliot Ludwig Dono né Da Playtime Company Na verdade a gente também não sabe Se esse Elliot Ainda continua como dono Porque Essa máquina foi feita em 1960 E como eu falei para vocês A gente deve estar Mais ou menos Na década de 90 2 mil Então a gente talvez possa estar vendo Alguma outra coisa De algum outro dono A gente não tem noção Mas essa empresa ainda valoriza muito Esse cara de alguma forma Tipo fala que esse cara era visionário Que ele era lindo Perfeito E ele fez como se fosse algo Vislumbrante Para as fábricas de brinquedos E ninguém conseguia fazer igual E as coisas impressionantes A cara de noia A cara de noia Daquele maluco de blaze de azul A cara de noia Da desgraça Tu é doido Vislumbrante Para as fábricas de brinquedos E ninguém conseguia fazer igual E as coisas impressionantes Avançadas E tudo mais E aí Nessa parte É como se fosse talvez A primeira máquina Dessa empresa Meio que valorizando A sua história E aí Ele vai fazendo Como se fosse uma parte criativa E entregando Brinquedos manufaturados Muito mais rápido Que as outras fábricas Nessa parte também Tem uma fita Muito da esquisita Onde tem um cara Entrevistando Uma das funcionárias Uma funcionária Chamada Estela Essa Estela Ela vai falar que ela Entrou nessa fábrica E tava ali dentro Tipo assim Ah eu entrei aqui Porque é muito legal É muito bacana Essa vontade De querer ser criança E tudo mais Porque a gente vai ficando velho A gente só envelhece E tudo mais Mas na verdade A gente é um monte de criança Só que mais crescida Na verdade A gente nunca quer deixar a infância A gente ama né Querer ser criança Mano Eu acho isso muito engraçado Quando a gente é criança A gente ser Ah eu queria ser adulto Ah eu queria ser grande Porque a gente sabe Qual a responsabilidade De ser a desgraça De um adulto A gente não quer crescer nunca Tá ligado né A hora de trabalhar Pra pagar suas contas Estudar e trabalhar É foda É foda De novo E ela começa a desabafar Da vida dela A mulher começa meio que A soltar tudo Porque o cara perguntou Como é que é trabalhar Na fábrica E ela fala que é lindo e maravilhoso E que ela quer voltar A ser criança Será que existe Alguma coisa Dos adultos Quererem voltar A ser criança Através dos bonecos Ou utilizarem a infância Dos bonecos Pra talvez eles voltarem Como bonecos Ou algo do tipo A gente não sabe ainda Mas as coisas estão muito loucas E provavelmente Eles devem estar usando As crianças Pra alguma coisa sim Mas existem alguns adultos Ficcionados Por quererem ser crianças De volta E eles estão dentro Dessa empresa muito louca Essa Estela é a prova Uma viagem Mas ainda Eles colocam a alma Da criança Dentro do De um brinquedo E dentro Da criança Eles pegam a alma Dos adultos E botam Se assim Os adultos For voltarem A ser crianças Depois de ver Essa fita E fazendo o brinquedinho A gente encontra A parte atacada Tipo eles vão Adotar a criança Aí fala aí ó Tira a alma da criança Pra mim botar Aí bota a minha alma Na criança E adotar a criança Num boneco Tipo isso Finalmente o Hugwugly Vem pra cima de nós E tem que sair correndo Na linha de fabricação Da empresa E aí começa A parte mais importante Esta parte específica Mostra que a empresa Além dela ser enorme Pois tem vários Caminhos Pra tudo Queimado E várias partes E brinquedos Pra cima e pra baixo Mostra também Uma coisa interessante Quando você morre Existem várias telas De Game Over E uma das telas De Game Over Chama Experimento 1006 E também Quando você morre Parece que você Tá numa fita VHS Começo a suspeitar Que nós estamos Na verdade Vendo Pelo ponto de vista De uma pessoa Que entrou nesta fábrica E tá gravando tudo E aí só tá colocando Como se fosse um jogo Tudo mais Mas é como se fosse Também uma parte De documentação É como se alguém Tivesse documentado E tá mostrando As coisas que estão Acontecendo lá dentro Daquela fábrica Talvez algum investigador Talvez alguém Que tá descobrindo Coisas demais Pois nessa parte A gente vai ver Como se fosse um funcionário Talvez um cientista Falando de um tal experimento E o experimento justamente É o tal do Hugi Wugi O mais interessante Que ele fala Que esse bicho Azuzão que abraça os outros Ele é um dos tipos De experimentos Que foram feitos Ele também é uma linha É como se fosse Uma classificação O 1006 É um experimento novo De uma linha de brinquedos Em que eles estavam Fazendo esses testes E que ele Beleza Ele tem uma habilidade Muito boa Uma cooperação incrível Mas ele tem defeitos E defeitos Que acabaram espalhando E aí ele fala Eu não me importo Uma brecha Ou algo do tipo Eu volto pra cá Pra ver Mas a gente tem que continuar Em nome da ciência Porque a gente tá chegando perto Perto do que? Perto de fazer esses brinquedos Ficarem perfeitos? Perto de esses brinquedos Assimilarem as crianças De uma vez por todas? Ou perto de serem Vamos pôr assim Máquinas que realmente Possam ser controladas Ou algo do tipo Mais perfeitas Ou algo assim Porque a gente viu Que esse bicho Que abraça os outros Ele é incontrolável Ele vai pra cima Ele vem e quer matar E tudo mais Então É como se ele estivesse falando Os experimentos estão caminhando Mas Está faltando Alguém Ele fala Pela ausência dele Talvez o chefe Da parte da Vamos pôr assim Da parte da ciência Ou o próprio Elliot O que eu penso Que ele possa ter morrido Então as pessoas estão tentando Continuar a pesquisa desse cara Já que esse Elliot Era um gênio E tudo mais E aí por conta do cara Ter morrido Talvez a empresa Possa ter entrado Nessa queda Nessa parte tipo De falência E todo mundo ter acabado Não conseguindo continuar A geniosidade Que esse cara tinha E aí quando tentaram Entrar e continuar Os protocolos Os projetos Ou essa parte científica Acabou dando ruim Que surgiu Esse bicho azulzão Das bocas gigante Que quer matar você Quando você está andando Dentro da fábrica E aí o log É cortado na hora Sem saber mais detalhes Mas é um cientista Como uma empresa De brinquedos Tem cientistas É algo Então, dois minutos Que eu estou calado aqui Mas não tem comentário Para fazer não Caralho É só Putz 9i Muito estranho Logo depois na sequência A gente vai Então no lugar Onde tem a flor de papola Que é a flor da pop A gente chega lá É como se fosse Um outro lugar A gente está como se fosse Numa casa antiga agora Uma casa cheia de livros É o final do primeiro jogo E quando a gente chega Parece num quarto de criança E aí então A gente abre a porta do armário Meio que lembrando até a Anabelle E quando a gente abre A boneca fala com a gente Você abriu a minha porta Você abriu o meu baú E aí acaba o primeiro capítulo Bom Vamos falar então O que pode estar acontecendo Nessa droga dessa fábrica Eu começo a acreditar Que eles estão realmente Utilizando crianças de verdade E colocando alguma tecnologia Pra assimilar as crianças A esses brinquedos Meio que parecido Com o Five Nights at Freddy's Talvez Mas pode ser Que algum outro tipo De experimento Talvez avançando A inteligência desses bonecos A tal ponto De eles ganharem Uma consciência própria Porque aqui eu falei A pop é mega inteligente É um novo tipo de boneco Que popularizou Na América do Norte E acabou ganhando Muita fama E deixou a empresa Muito rica Na época que esse Elliot Poderia estar vivo E aí então Depois que ele falece E acontecem muitas merdas Nessa época e tudo mais Alguém talvez tentou assumir E não deu conta Eles acabaram descobrindo Alguma coisa muito pior E talvez essa assimilação Ou talvez essas crianças Adotadas Que eles utilizaram Nesses pesquisas Acabou dando uma merda gigante Que foi o Hug Wug Que acabou Abraçando os funcionários Até esmagando eles Matando eles De alguma forma Ou talvez Algum acidente Possa ter acontecido Com um desses bonecos E aí Possa ser que tenha acontecido Processos e tudo mais Tipo Alguém comprou um Hug Wug E quando ele chegou em casa Ele abraçou a criança A ponto de matar ela Pode ser isso que tenha acontecido Pode ser também Que as pesquisas Desse Elliot Talvez tenha Alguma coisa com a filha dele É por isso que ele Meio que tentou adotar Para talvez trazer A filha dele de volta De alguma forma E nem especificamente Na forma da bonequinha Talvez Bom Tudo isso são só Teorias que estou colocando Para vocês Mas o mais importante é Deu alguma merda Numa fábrica de brinquedos Que eles estavam fazendo pesquisas E o experimento 1006 Saiu fora de controle E acabou acontecendo Um ruim lá dentro E é isso que nós vamos ver No capítulo 2 Pessoas muito obrigado Por terem assistido Espero que vocês tenham gostado Mande aí nos comentários Outras coisas loucas Que vocês gostariam de ver Aqui no canal E também pode mandar Sua teoria O que vocês acham Que vai acontecer No capítulo 2 De Pop Playtime Deixa o gostei Se inscreva no canal E ativa o sininho Eu sei O que acontece Aqui Apareceu até o vídeo Aqui A história de Pop Playtime Capítulo 2 Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu veja Caralho Minha dicção Foi pro cu mesmo Ai dentro Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu veja A parte 2 Beleza? Beleza? Acho que é isso É isso Muito obrigado A todo mundo que me acompanhou Até aqui Valeu Falou Fui